O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. DJ, tocando pra você ficar de joelho enxada, ficar de joelho enxada, toando sua xereca, botando no seu cu. Quer ouvir as bravas? Passa lá no canal do meu mano DJ PL, só lançamento, só coro. Caraca, você tá barra, vem lá só comigo, vai lá, vai! Você é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça de libera, toma, 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 você é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça de libera, toma, 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 um, dois, três, pula. Vem, me plantou, vai me plantou, vem me plantou, vem me plantou! Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Pois é pawete, pawete, ombrio, cadeça, biribê Toma, toma Pois é pawete, pawete, ombrio, cadeça, biribê Toma, toma Um, dois, três, pula O tomador, o tomador 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 Reboi liar na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Vem embora e me sonhando, você jogando Ele se Shirou tá pra ela Pode, 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 pode Mas tem que ficar onde isso Para que ali晚上�� de peixeira prachar Vai, 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 vai Pois, para lá, pode, pode Pode, pode, pode Pois, pode, pode, pode Já fiquei sonhando, vocês jogando, com o irmão de novo Pode, 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 pode Mas tem que ser nos sigilo, pode, 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 pode Parte da mesma decisão, para o sol é o sol, pode, pode Para os dois seiros comigo, pode, pode, pode Mas tem que ser nos sigilo, pode, pode, pode Mas porque a gente trans e nunca briga Já tava querendo essa amizade colorida Falar pra todo mundo que eu to comendo, é minha amiga Pra todo mundo que eu to comendo, é minha amiga Só pra eu pee, peehe, establishment Nas casas僕as Joan kalorana Mas percolha se achar A porquê eu tô comendo, pra eu porquê Por onde eu tô comendo, pra eu porquê Pode, 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 pode Sua 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 Sü Como um querido por ela Vai LC, manda pra ela Vem, vira, vem, vira Hoje tem um fute no futebol Vem, vira, vem, vira Hoje tem um futebol Vem, vira, vem, vira, vem, vira Se ele quer da casinha, ele é futebol Vem, vira, vem, vira Se ele quer da casinha, ele é futebol Você deve da casinha, ele é futebol Vem, vira, vem, vira, vem, vira Jeune é, jeune é, jeune é Jeune é Microajur Vou te dar um palpite, hoje tem banho do Dick Tá naquele pique, a cara do crime No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola Então vai jogando, movimentando Desse jeito, tá me enxigando Então vai jogando, movimentando Desse jeito, tá me enxigando No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola Esse é o W7 mais gente É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro É vapo, vapo, tropa do coroa É vapo, vapo, tropa do coroa É vapo, 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 vou te dar um palpite Hoje tem barilho do Dick, tá? Tá naquele pique, haha A cara do crime, ó No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola Então vai jogando, movimentando Desse jeito, tá me enxigando É vapo, 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 vapo Então vai jogando, movimentando Desse jeito, tá me enxigando No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola No pique do beat você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola E W7 Martins, aperta o play, aperta o play Seqüência Light 001, dos mais lindos de Macaé É disso que tu gosta, dos freitinhos de fuzil e pistola Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTLF, lançando só o couro como sempre Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amiga me deu condição Beat bubolado, de piriguete Nós profissionais, nós tido Pica de lado, toma Pica de, pica de quatro, toma Pote, pote pra tu cor, não vai dar uma onda Pica de, pica de lado, toma Pica de, pica de quatro, toma Pote, pote pra tu cor, não vai dar uma onda Pica de, pica de lado, toma Pote, pote pra tu cor, não vai dar uma onda Um, 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 um Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTLF, lançando socorro como sempre A própria tá na favela e escondido O menor e tá novinha, tá com o dinheiro do alfilho Ela disse que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso, pai Vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Por menor que é envolvido, ela vai sentar gostoso Vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Por menor que é envolvido Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, tenta, tenta Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, tenta, tenta A minha concorrência De DJ S, sombra de macarrão Tá em outro patamar Amigo, DJ Bruno é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Uh, 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 uh Ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Tão um estrago fica chapa dona Afinal o que é que tem? Na brisa que é bom Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTLF, lançando só couro como sempre É uma vontade de fumar, mas não é Alguém não esconde de ninguém Dá uns trago, pega a chapa, adora Confina o final, o que é que ele tem? Pisa que é bom, pode agonizar E o sal da pragarra, além da fumar Pisa que é bom, pode agonizar E o sal da pragarra, além da fumar Lancei o corte americano, e o bigode infininho Eu tô com a groque de roupa, ela vem julgar pra mim Vem na onda da balinha e chama tua amiga também Vem na onda da balinha e chama tua amiga também É hoje que tu nunca trofa, tu mantém Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sensacional Uma sentada daquela É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Agora aguenta, tem várias cedendo o que você negou Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTLF, lançando socorro como sempre Pode gostar disso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode 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 Pode, pode